Salve, salve galera, Modbus, aqui Fernando Walter Júnior no canal FW Modbus ETS2. Estamos aqui na rodoviária de Barbacena, é isso mesmo, Barbacena, na versão beta do mapa RBR 5.1. Vamos fazer o teste, fazendo uma viagem de Barbacena para Itatiaia. Vamos conhecer o trajeto novo, novíssimo agora, que está sendo testado na versão beta 5.1 do mapa RBR. Vamos hoje de G6, vamos com o G6 Toquinho, G6 Toco. Aqui está o nosso carro, G6 Toco, da empresa Entram, acho que é isso mesmo, Entram, G6 Toco, aqui na rodoviária de Barbacena. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, quem não se lembra aí, está aí a cidade de Barbacena. Deixa eu fazer aqui o nosso print, isso mesmo, Barbacena. Aí o nosso G6, né, G6 Toco, da Marco Polo. Esse carro G6 Toco, aí, da Marco Polo. É, modelado aí pela B4B Brasil, com chassis Volvo, né. Galera que gosta aí da Volvo, nosso chassis aqui é Volvo, né. Conhecer um pouco aqui do painel, painel bem modelado, né. Nosso volante escovado, show de bola, muito legal. Muito bacana aqui esse G6, e vamos conhecer aí o trajeto da rodoviária aqui de Itatiaia para, aliás, de Barbacena, está confundindo aí, Verne? De Barbacena para Itatiaia, né. Passageiros, ok. Percurso por volta de 13 horas, são agora 1 hora e 17, vamos sair aqui 1 hora e 20 da manhã. E vamos seguindo aí para Itatiaia, 1h20. Tudo preparado, podemos partir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Siga em frente. A CIDADE NO BRASIL Siga em frente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Recalculando a rota. Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Recalculando. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita, calculando uma nova rota. Pegue a saída à direita, calculando uma nova rota. Pegue a saída à direita, calculando uma nova rota. Pegue a saída à direita, calculando uma nova rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Pegue a saída à direita. A CIDADE NO BRASIL 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 Figa em frente. Figa em frente. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Figa em frente e depois vire à direita. Vire à direita e depois continue em frente. Continue à direita e depois vire à direita. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Calculando uma nova rota. Vire à direita. Uma paradinha aqui na garagem da Real Expresso. Fazer algumas reparações e avarias no motor. Vamos apagando o motor. Mas agora vamos seguir em frente. E aí E aí Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Recalculando a rota. A CIDADE NO BRASIQUE E aí Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Recalculando Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Recalculando a rota Pegue a saída Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Calculando uma nova rota. Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Pegue a saída. Pegue a saída. Pegue a saída. Na rotatória, pegue a terceira saída. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Desembarque de passageiros em Resende. Estamos seguindo a viagem. Canal UFW, Modbus, EPC2. Viagem teste aí, versão beta RBR 5.1. Estamos fazendo aí a nossa primeira viagem, a nova versão do mapa RBR. Fazendo o teste aí do nosso G6. É... 1.200 4x2, né? Um pouquinho. Um motor envenenado em voo. Super motor aí, envenenado em voo. Muito bom mesmo. Vamos fazer a nossa finalização aí da nossa viagem. A próxima rodoviária aí é o Tatiália. Desembarque feito aqui em Resende. Empresa Entram. Também é a empresa do grupo JBS. Vamos lá. E aí... E aí... E aí… E aí… E aí… Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Calculando uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Tudo bem galera Chegamos aí então Nossa finalização de viagem Viagem teste hoje Na versão beta do mapa RBR 5.1 Saímos da nova rodoviária De Barbacena Fizemos aí o trajeto em Nova Iguaçu Paramos na rodoviária Fizemos alguns ajustes na Realtexpress Paramos agora em Resende E acabamos de chegar Em Itatihara Na rodoviária Vamos Desembarque de passageiros Lembrando você aí que está chegando É novo no canal Não conhece ainda o canal FW É muito bom Se inscreve Deixa aí o seu like E o seu comentário Vamos finalizando aqui Galera que gostou dessa viagem Deixa aí o seu comentário Está aí o G6 1200 Toquinho da B4D Link Se quer adquiri-lo O link na descrição Do vídeo Meu abraço a todos Ficam todos aí Filme forte Vencendo aí Mais uma etapa Do coronavírus Galera que está na quarentena Se liga no canal Que é Há mais de 5 anos O canal de divulgação De modbus Friz E também Modbus pagos Com qualidade Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau